Os antigos dizem que os espartanos descendem do próprio Hércules. Essa batalha está acabada, Leônidas. Essa batalha acaba quando eu disser que acabou. Sua vitória só será completa se largar as suas armas e ajoelhar-se ao divino Xerxes. Espartanos nunca recuam. Espartanos nunca se rendem. Imagine o terrível destino dos meus inimigos quando eu facilmente mataria qualquer um dos meus homens pela vitória. E eu morreria por qualquer um dos meus. O mundo saberá que poucos lutaram contra muitos. E antes do fim da batalha, que mesmo um Deus rei sangra. Sem retirada e sem rendição. Esta é a lei de Esparta. Espartanos, preparem-se para a glória. No fio da navalha, sentindo a consistência. A força de um espartano está na convivência. Protegendo os seus, como um rei dessa selva. Um leão espalhando sangue por essa relva. Aprendeu quando criança a suportar a dor. Lutando contra a injustiça, seja onde for. A não temer ninguém, saiba por quem lutar. Um espartano é livre, jamais vai se curvar. Causando espanto, somente 300 homens. Olhando no olho, percebe o medo que consome. Polícia, pensa que iria se igualar, estava errado. Você trouxe trabalhadores e eu trouxe soldados. Percebe a diferença, não são donos dessa terra. Um espartano já nasce pronto pra guerra. Não tememos esse tirano, a hora é agora. Espartanos, preparem-se para a glória. Sem se render, sangue no chão, sem temer, execução, sem recuar, com coração, executar, sem emoção, sanidade, sem compaixão, sem piedade, obsessão. Sem se render, sangue no chão, sem temer, execução, sem recuar, com coração, executar, sem emoção, sanidade, sem compaixão, sem piedade, obsessão. Espartanos, qual é a sua profissão? Foi levado quando criança ao seu limite. Volta como rei, no topo da elença. Nada a não temer objetos pontiagudos. Todos aprendem cedo a honrar os seus escudos. Enxerxes, considerado um deus rei, mas está prestes a conhecer a nossa lei. A história em breve, todos saberão que poucos lutaram contra uma multidão. Se consideram deus, imortais vão se frustrar. No final, até um deus rei vai sangrar. Enquanto você tortura e mata soldados seus, eu morreria por qualquer um guerreiro meu. O seu alvo distante, ele estreitava a visão, o elmo sufocante atrapalha a respiração. Não temeu, nem último instante, o algoz, a esperança dita, lembre-se de nós. Sem se render, sangue no chão, sem temer, execução, sem recuar, com coração, executar, sem emoção, sanidade, sem compaixão, sem piedade, obsessão. Espartanos, qual é a sua profissão? Lembrem-se de nós. A ordem mais simples que um rei poderia dar. Lembrem-se porque morremos. Lembrem-se.